O vídeo mostra a queda da paraquedista Carolina Munóis, de 40 anos, que morreu após sofrer um acidente durante um salto neste sábado em Boituva, São Paulo. Conforme apurado, houve um pane no paraquedas principal e o reserva abriu com um problema chamado twist, que dificulta a sustentabilidade do voo. Conhecida como Carito, a esportista chilena sofreu uma queda por volta das 17h40 na rua Alzira Agostinho, da Vila dos Ipês. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado. Nas imagens, é possível ver o momento que a paraquedista começa a girar no ar e começa a perder altitude. A Confederação Brasileira de Paraquedismo informou que ela tentou realizar um procedimento de emergência para pousar, mas acabou caindo. Após a queda, Carito foi socorrido inicialmente por moradores que acionaram o Serviço de Atendimento Imóvel de Urgência e SAMU. O aposentado José Soares de Mela acompanhou o resgate. A atleta foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia civil informou que o equipamento foi apreendido e passará por perícia. O corpo de Carito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba, São Paulo. Amigos e familiares de Carolina postaram homenagem nas redes sociais. Alguns dos vídeos mostram atleta em diferentes saltos, homem em pé em cima de um balão. A Carito era chilena e estava no Brasil há mais de cinco anos. A atleta morava em Boituva, onde trabalhava como quiroprachista e fisioterapeuta e saltava de paraquedas desde 2013, considerada uma paraquedista profissional. Carito tinha registro na Confederação Brasileira de Paraquedismo. Conforme foi apurado, a atleta saltou diversas vezes neste sábado. No último salto, enfrentou problemas para sustentar o voo depois que o paraquedas reserva abriu com as linhas torcidas, com dificuldades para pousar. Carolina acabou caindo. O corpo de Carito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sorocaba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um funcionário da Escola de Paraquedismo, responsável pela operadora de aviões, compareceu à delegacia e também relatou que a vítima enfrentou problemas durante o salto. Em nota, a Confederação Brasileira de Paraquedismo lamentou o ocorrido. Lembrando que a CBPQ disse que uma comissão técnica irá elaborar um relatório para esclarecer as causas do acidente.